A casa, a proteção, é lá pra você, Jesus! E essa casa é sua, a casa, a proteção, é lá pra você, Jesus! E essa casa é sua, a casa, a proteção, é lá pra você, Jesus! E essa casa é sua, a casa, a proteção, é lá pra você, Jesus! Jesus! Apareça, que o teu nome beija, em esse lugar, em esse lugar! Apareça, que o teu nome beija, em esse lugar! Apareça, que o teu nome beija, em esse lugar! Apareça, que o teu nome beija, em esse lugar! Apareça, que o teu nome beija, em esse lugar! Apareça, que o teu nome beija, em esse lugar! Apareça, que o teu nome beija, em esse lugar! Apareça, que o teu nome beija, em esse lugar! Amém. 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 Seja hoje, seja agora, vem derrubar o seu espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrubar o seu espírito. Amém.